Este programa é livre para todos os públicos. O programa do Auric, o programa do Auric, o programa do Auric. O programa do Auric, o programa do Auric. O programa do Auric. Ok, obrigado por ter vindo mais uma vez. Boa noite a todos. Você inaugurou aqui o programa no início, quando a gente começou, você veio. Não era nem vereador na época, né? Rapaz, eu costumo dizer que o programa do Auric faz parte da minha vida. Porque eu vim aqui quando não era vereador, depois quando era pré-candidato a vereador, depois como vereador eleito e agora como vereador, né? Titular e mostrar um pouquinho do seu trabalho aí. Parabéns aí, você tem feito um bom trabalho, né? Você tem acompanhado, eu tenho acompanhado a sua trajetória aí na vereança de Fortaleza. E eu fico feliz em ter assim, em saber que tem pessoas que ainda preservam por princípios, né? E valores cristão e patrióticos, né? Infelizmente, isso virou fumaça no país, né, vereador? Sim, é verdade. Isso é o que a gente deve preservar. São valores, são princípios, tudo isso que a esquerda tenta destruir há muito tempo. Eu estava hoje conversando com alguns amigos e a gente chegou à seguinte reflexão, né? O povo cristão hoje é o povo mais perseguido. Aurei, tanto agora durante a pandemia, a gente viu o próprio Ciro Gomes dizendo que ia mandar aprender padre, pastor, né? O Estado não pode se meter na igreja e a gente viu, né, claramente o Estado interferindo na liberdade religiosa das pessoas. Isso é um absurdo, né? Existe uma perseguição muito grande aqui que a gente tem que combater e defender sempre a liberdade do indivíduo. Pois é, as esquerdas sempre demonstrou que são, mas nunca como agora, esse período dessa pandemia. Eles escancararam, né? Eles hoje, só quem é cego não percebe, né, onde eles querem chegar, né? Onde eles querem chegar. E não tem escrúpulo para chegar onde eles querem, né? Porque eles não têm projetos políticos. Eu não percebo, assim, o que há é um projeto de poder, né, unicamente deles, né? As pessoas, a pátria, as famílias, as pessoas terceiro plano, né? Mas aí, o entrevistado aqui é você, né? Eu que estou dando as minhas opiniões. Vamos aqui. Não, na verdade, não é uma entrevista, né, vereador? É um papo legal. É um bate-papo legal aí. Mas como é que está essas andanças aí, como vereador? Os projetos? Você já falou da outra vez, você veio e falou algumas coisas dos projetos. Eu gostaria que você desse aí. Hoje, como é que está essa situação, né? Essa perseguição da pátria. Quer dizer, eles perseguem tanto o presidente da república, estão perseguindo a pátria mesmo, nossa pátria, nossa nação. Com essa história de CPI, de Covid, eles inventam tudo, né? E essa CPI é uma coisa... Como é que você vê que está tudo... Esse engordo todo aí, né? Passando lá por cima, vem de Supremo, e depois cai lá... Agora caiu lá no Senado para valer, né? Auri, eu acho que a questão é muito simples. A esquerda vive de narrativa. Se a gente for analisar o discurso deles, não tem fato, não tem verdade, não tem algo concreto. Tem narrativa. Eles repetiram muito que o presidente Bolsonaro é contra a vacina. Mas quem é que está comprando vacina? Quem é que está distribuindo as vacinas? Quem é que está fazendo a vacina que está no seu braço, chegar onde chegou, no seu braço onde deve estar? É o presidente Bolsonaro. Obviamente, respeitando o fato de que a vacina não é obrigatória, ou seja, quem não quiser não é obrigado a tomar. Isso a gente tem que deixar muito claro. Só que para o estado do Ceará já foram quase 5 milhões de doses entregues pelo governo federal. Até hoje eu estou esperando as vacinas que o Sarto disse na campanha que ia comprar e que o Camilo Santana comprou, mas não chegou ainda. E aí eu faço o seguinte questionamento. O presidente Bolsonaro, quando aguardava a Anvisa, a aprovação da Anvisa, e, obviamente, ele teria que aplicar uma vacina segura nas pessoas, e não qualquer vacina como queriam algumas pessoas. Ou seja, o processo de aprovação pela Anvisa é necessário e muito importante. Enquanto o presidente estava aguardando a aprovação da Anvisa, tanto da AstraZeneca quanto da Coronavac, a esquerda, nojenta, chamava o presidente de genocida. E o governador Camilo Santana, que é do PT, que corroborou com esse discurso contra o presidente Jair Bolsonaro, aguardou por muito tempo a Anvisa aprovar a vacina que ele comprou antes mesmo de ser aprovada, ou seja, ainda na incerteza, a Sputnik, que não chegou ainda aqui ao estado do Ceará. E aí, o governador é genocida também? Então a esquerda vive de discurso, vive de narrativa. O prefeito Sarto, em um debate, falou, se o povo me der a oportunidade, vou comprar vacina. Ele mentiu. Por quê? Porque há quase seis meses que ele é prefeito e não comprou uma dose sequer. A vacina que está no seu braço, ela foi adquirida pelo governo federal, com dinheiro do povo brasileiro, com esforço do ministro Marcelo Queiroga, do ex-ministro Pazuello, do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a verdade. Que a CPI do circo, porque eu costumo chamar de CPI do circo, tem lá o rei, tem o palhaço, tem o bobo da corte, uma CPI que é comandada por Renan Calheiros, por Omar Azir, por Randolfo Rodrigues, três senadores que envergonham o país, senador Omar Azir e senador Renan Calheiros, que respondem a processos, a diversos processos. Renan é réu no Supremo Tribunal Federal. O Omar Azir teve sua mulher presa. É envolvido em um escândalo de corrupção que envolve a saúde do Estado do Amazonas, Estado que colapsou em janeiro a sua saúde pública com a crise de oxigênio. Então, essa é a verdade que a esquerda tenta esconder. E a gente, Auri, eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo esclarecer tudo isso, falar sobre isso, porque a verdade, ela sempre prevalece. E já dizia João 8, 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a população que está assistindo isso, tenho certeza que vai fazer um exame de consciência e vai saber de que lado ela deve estar. Sempre do lado da verdade. E quando é que essa verdade vai chegar na mídia, na imprensa, né? Porque é tudo calado, né? Parece até, a impressão que eu tenho, vereador, é que hoje os jornais, mas eu estou falando de locais mesmo, nossa cidade, Fortaleza, nosso Estado do Ceará, os jornais, rádio, televisão, hoje não tem mais nem jornalista. Parece que as matérias já vêm prontas do poder público, do Estado, da Prefeitura, é um negócio, só falam bem, não falam as coisas que a gente precisa saber, a imprensa não é. O que é que cala a imprensa, hein? Dinheiro. Aqui no Estado do Ceará, os maiores órgãos de comunicação tem como primeiro, segundo, terceiro, enfim, entre os primeiros financiadores, o governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza. Infelizmente, a grande mídia brasileira, salvo raríssimas exceções, come pela boca da ideologia. Então, é muito revoltante tudo isso que a gente vê. Infelizmente, a gente tem uma imprensa que não cumpre o papel que deveria cumprir. Não estou pedindo para a imprensa falar bem de governo nenhum. Aqui no Ceará mesmo, eu critico a imprensa por babar o governo, por só falar bem do governo, até quando não merece que seja falado bem. Mas a imprensa tem que ser imparcial, Aurí. Tem que falar a verdade. Não pode torcer contra o país. Recentemente, a gente viu um jornal falando que a economia estava despiorando. O que é isso? A que nível nós chegamos? Ou seja, é sempre um ar pessimista torcendo contra o país o tempo inteiro. E esse discurso, a população já está revoltada com isso. O povo quer notícia boa. A economia brasileira está se recuperando. O mundo todo foi atingido por um vírus que foi, inclusive, comemorado pelo ex-presidiário Lula, que agora se coloca como pré-candidato a presidente. Mas o vírus, o Lula chegou a dizer, chegou a agradecer a natureza por ter criado o coronavírus. Esse é o tipo de gente que a gente está lidando. É uma imprensa que deturpa tudo, que torce contra o país. Isso está muito claro. Não estou generalizando aqui. Graças a Deus, nós temos jornalistas como Aurí aqui no estado do Ceará, que faz um trabalho sério. Mas, infelizmente, a grande maioria mente, deturpa e impõe a narrativa que quer. Mas, graças a Deus, as redes sociais estão aí. Jornalistas sérios, porque ainda existem jornalistas sérios por aí, estão fazendo um trabalho digno e que merece nossos aplausos, assim como o do Aurí da TV Metrópole. Pois é. Você falou aí de um presidiário candidato, que falou que, graças a que a natureza criou o vírus, será que foi a natureza mesmo que criou esse vírus? Pois é. No ano passado, quem duvidava disso era chamado de negacionista, dizer que era a teoria da conspiração. Mas, o ano se passou e hoje a gente vê países, estados, mundo afora, levando essa possibilidade em consideração. É algo que tem que ser muito investigado. E se, de fato, foi uma pessoa, um país, um laboratório que criou esse vírus, tem que ser responsabilizado, tem que ser responsabilizado, sem sombra de dúvidas. Vereador, assim, eu acompanho aí essa perseguição toda a um presidente da República. como presidente da República, o chefe maior da nossa nação, pessoa que foi o povo, nossa força, o povo, a maioria, colocou ele lá. Isso é tão perseguido, não só pela mídia, a grande mídia, como por políticos, até mesmo a cúpula do judiciário, a gente percebe nitidamente que existe uma perseguição. Dá para suportar isso? Como é que você que convive, eu sei que você tem um contato com o presidente da República bem próximo aí. Como é que o cara tem poder para mudar a situação dessa e essa frieza aí dele aguentar tudo isso aí e deixar ele acontecendo? Como é que você vê isso aí? Bolsonaro é um homem de Deus e ele tem muita fé dentro dele, ele acredita muito, na verdade, no trabalho que o governo federal, que o nosso governo federal, eu digo isso porque o governo federal me representa, eu tenho certeza que representa muitos brasileiros aí que estamos assistindo, muitos cearenses, e o presidente acredita nisso. E por acreditar isso, ele é muito tranquilo no que ele faz, ele não faz esforçado. Tudo que ele faz é por acreditar no Brasil, é por lutar por um futuro melhor, e isso muitas pessoas estão enxergando. E sobre a perseguição, isso é uma verdade. Inclusive, eu faço questão aqui de comentar sobre um fato que me deixou muito revoltado, mas eu tenho certeza que ele foi importante para mostrar às pessoas, porque caiu a máscara de vez de toda a perseguição que o presidente Bolsonaro sofre. Eu estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal, que no mês de abril, no dia 8 de abril, obrigou o Senado a abrir uma CPI. Até aí, vamos lá, eu era contra abrir uma CPI, por quê? Porque não se investiga um crime de guerra quando a guerra ainda está acontecendo. Que se investiguem, que se apurem os fatos, mas no momento certo, no momento oportuno. Mas, beleza, o Supremo Tribunal Federal abrigou o Senado a abrir a CPI. O que foi que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, fez? Ele autorizou a abertura de uma CPI com base em dois requerimentos. Um deles pedia a investigação do governo federal. O outro, do senador Eduardo Girão, pedia a investigação de governo federal, prefeitos e governadores. Essa foi a CPI autorizada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que foi instalada em seguida. Então, nós temos uma CPI que fugiu um milímetro do que o Supremo Tribunal Federal pensava que ia ser quando obrigou o Senado a abrir uma CPI. E o que foi que o Supremo Tribunal Federal fez? Primeiro, no dia 10 de junho, o Supremo Tribunal Federal, através da ministra Rosa Weber, sabe o que ela fez, Aurí? Deu ao primeiro governador que seria ouvido, o governador Wilson Lima, do Amazonas, envolvido em vários escândalos de corrupção, inclusive na área da saúde, agora na pandemia. deu a ele a oportunidade de não ser ouvido na CPI. Em seguida, no dia 21 de junho, o que foi que o Supremo Tribunal Federal fez? Proibiu a convocação de governadores na CPI da pandemia. Ou seja, está muito claro, a população enxerga, a máscara caiu, eles não têm mais pudor, não querem nem sequer esconder a perseguição que eles fazem ao presidente da República. Que bom que isso aconteceu para a população enxergar e ver as reais intenções dessa turma. Na sua visão, qual é o mais nocivo para o presidente dirigir a nação, governar o nosso país? O mais nocivo são os políticos que perseguem ou são os que estão lá dentro que traem? Traidor, nós tivemos um caso recente, de um deputado aí que criou fakes aí, né? Na sua visão aí, qual é o mais nocivo para o presidente? O mais nocivo é o traidor, porque é um inimigo que você não espera que vá ser seu inimigo, mas que lhe trai dentro da sua própria casa. O traidor, ele não é respeitado em canto nenhum. Mas, obviamente, a gente tem hoje uma corja, e os traidores se aliaram a ela, uma corja que vai dos políticos de esquerda, que vai do establishment, de algumas pessoas do Poder Judiciário, não estou generalizando, mas algumas pessoas do Poder Judiciário, alguns setores da imprensa, ou seja, uma parte da sociedade que boicota o país, uma parte da sociedade que faz questão de implementar uma narrativa mentirosa a todo custo para prejudicar o governo. Isso tem explicação, tem motivo, eles querem voltar ao poder, estão desesperados porque perderam a mamata. Então, essa é a verdade nua e crua que a população está enxergando. Pois é, eu estou conversando, pessoal, com um vereador, um dos mais jovens do país, talvez o mais jovem, né? 19 anos, fui eleito mais jovem de Fortaleza e sou o mais jovem entre as capitais. Pois é, estamos conversando com ele, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já, ok? Maestro Júnior e Gleice Costa, para cima. E aí, só para recordar. Fica comigo, meu, meu Tiro a Deus das mãos O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo Estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento. Além de um moderno complexo de velório, com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Contamos com quatro tipos de planos que se adequam à sua necessidade. Clássico, Executivo, Lúcio, VIP. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você, unidos para sempre. É isso aí pessoal, esse é o programa do Auria. O papo hoje aqui é com o nosso vereador, Carmelo Neto. Vereador, jovem, muito jovem, né? Você é de família tradicional política, vereador? Não, meu pai é médico, minha mãe farmacêutica. Importante eu falar sobre isso. Não tenho nenhum familiar na política, nem na história recente, nem na história mais longa do estado do Ceará. E sempre foi uma vontade minha servir, ajudar, colocar meu nome na exposição, lutar por aquilo que eu acredito. Foi aí, Aurico, eu já contei essa história aqui em outro programa, mas sempre bom relembrar para quem está nos assistindo. Eu com 13 anos de idade, sempre um prazer repetir essa história. Eu com 13 anos de idade, muito novo, tinha duas opções quando vi o país descendo ladeira abaixo no governo da Dilma, desemprego, corrupção, miséria. E ali eu tinha duas opções. Eu ficava no sofá esperando o futuro que eu sonhava cair do céu, ou eu ia para a rua, ia fazer alguma coisa, colocar minha cara a tapa. É isso que as pessoas têm que fazer, ter noção disso. Lutar por aquilo e batalhar por aquilo que elas acreditam. Foi aí que eu decidi ir para a rua. E aí eu fui para as manifestações, na época, pelo impeachment da ex-presidente Dilma, comecei a discursar, a fazer discurso em carro de som, e desde então essa veia política só se aflorou dentro de mim. E aí eu decidi colocar meu nome na exposição da sociedade no ano de 2020, fui eleito vereador, 8.527 votos, o mais novo da história de Fortaleza. E eu tenho muita honra de tudo isso, do que a gente já fez até aqui, do que a gente pode fazer, porque eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais por Fortaleza e pelo Ceará e pelo meu país. Mas você pretende continuar na política, pretende avançar? Me fala aí da sua... Política não é profissão, né? Então, assim... Não, não é. É por isso que eu pergunto. Você pretende continuar, avançar? Eu pretendo avançar o resto da minha vida na política. Enquanto o povo me quiser e achar que eu represento os anseios dela, meu nome está à disposição. Então, assim, hoje eu sou vereador, a gente tem uma eleição em 2022 que vai ser importantíssima para o Brasil, a reeleição do presidente Bolsonaro aqui no estado do Ceará. A gente tem que ter bons nomes para governador, para senador, para livrar o estado do Ceará da oligarquia dos Ferreira Gomes. Eu acho que a gente tem que colocar um ponto final nisso tudo. Isso é urgente, isso é necessário. A alternância de poder, a oxigênio na política, que é importante para o Ceará. E a gente precisa de alguém com ideias novas, ocupando esses cargos estratégicos aí no estado. Se for para ajudar a oposição, se for para levar o nome do presidente Bolsonaro pelo interior do estado do Ceará, eu sei que é um momento muito importante para o país e eu digo que o presidente Bolsonaro é o líder mais importante do mundo dentro daquilo que a gente acredita. A gente vai estar brigando contra grandes potências, brigando politicamente, que eu digo. Temos a Rússia, a China, que na própria América Latina a gente tem a Venezuela, tem países, agora a Argentina, que foi para o lado da esquerda. Então, no cenário político mundial, de uma direita liberal conservadora, o presidente Bolsonaro é o líder mais importante. Então, se for para ajudar a oposição no estado do Ceará a levar o nome do presidente Bolsonaro, o meu nome também está à disposição para 2022. Mas isso é um debate que a gente vai ter ao longo dos próximos meses aí, enfim, o próximo ano, porque o que eu estou focado hoje é trabalhar para Fortaleza e exercer o meu mandato de vereador. Pois é, mas as esquerdas estão avançando no mundo inteiro aí, né? A gente vê que a gente, até os próprios Estados Unidos, né? Que a gente não acreditava em fraude num país sólido, né? Uma democracia sólida, um povo honesto, né? E com vários indícios de corrupção, né? Que eles viraram o jogo lá com relação à eleição dos Estados Unidos. Agora, tivemos recentemente no Peru, não sei nem como é que está indo aí, né? Mas também, claramente... No Equador, a direita ganhou. Mas no Peru, foi a esquerda. Eles estão conseguindo. E tudo com, assim, com esses indícios de fraude, né? A gente sabe que o sistema eleitoral brasileiro, o eleitoral, é a urna eletrônica, e eles cantam de gala aí há anos, que é o sistema mais seguro do mundo. Eu acho o mais frouxo e o mais vulnerável do mundo. Eu acho, pessoalmente. Essa é uma opinião minha pessoal, né? Como é que você acha essa questão do voto, do voto auditável que está tramitando no Congresso, será que isso passa a tempo, né? Porque tem prazo, né? Até outubro, eu acho, né? Como é que está essa situação aí, velho? Eu acredito muito que passe, até porque a gente tem um presidente da Câmara comprometido com algumas pautas aí do presidente Bolsonaro. Uma delas é o voto impresso. Só fazer uma retrospectiva, né? Na época do Rodrigo Maia, inúmeras medidas provisórias do governo caducaram porque não tiveram empenho do presidente da Câmara. Pra você ter ideia, Aurí, a privatização da Eletrobras está em vias aí de ser 100% aprovada. Nós temos também a privatização dos Correios, que em breve, aí nos próximos meses, também será aprovada. Na época do Rodrigo Maia, a gente não tinha isso. Era uma Câmara que fazia as vontades do seu rei, né? O Rodrigo Maia, que se achava dono da Câmara dos Deputados, mas que agora com o Arthur Lira está sendo diferente, né? Ele está pautando. Não é um presidente que pauta só o que ele concorda, mas pauta o que tem que ser pautado, seja de ideologia A ou B, e os deputados do plenário decidem, isso faz parte da democracia. Então, o voto impresso está nesse pacote aí de pautas que o Arthur Lira tem priorizado, criou a comissão especial. A deputada Bia Kicis tem feito um excelente trabalho na defesa do voto impresso, foi uma das primeiras a defender, juntamente com o então deputado Jair Messias Bolsonaro. E eu acredito, sim, que vai ser aprovado. Eu acho que quem teme o voto impresso, a possibilidade de auditar o voto, quem teme isso, é quem tem certeza que fez coisa errada, é quem tem certeza que nós temos um sistema falho e se beneficia disso para chegar no poder. Então, quem é a favor de uma democracia forte, consolidada, uma democracia justa e realmente democrática, com possibilidade de auditar isso, defende o voto impresso. O voto impresso é o seguinte, está aqui a urna, você vai apertar o número do seu candidato, vai sair um papel que você vai ver e ele vai cair em outra urna, uma urna de papel. Ou seja, não tem como você sair com papel. Muita gente confunde as pessoas, acha que com o voto impresso o eleitor vai sair com o papel na mão e aí vai facilitar a compra de voto e etc. Não tem nada a ver com isso. O voto é impresso, você vê, não consegue nem pegar o voto, você apenas vê ele dentro de um recipiente e ele cai naquela urna de papel. Para quê? Para que as pessoas possam solicitar que aqueles votos ali sejam recontados, caso necessário. Então, quem quer uma democracia forte, segura, defende o voto impresso, o voto auditável. E eu sou um grande defensor e acredito que vai ser aprovado, porque é uma pauta essencial para o futuro do Brasil, não é só para 2022, é para todas as próximas eleições. Pois é, eu estou vivendo aí uma declaração de um dos ministros lá do Supremo, não sei se foi, eu não sei exatamente quem foi, mas é um dos ministros do Supremo, que parece que é o presidente do... Luiz Roberto Barroso e Edson Soquinho, os dois. Exatamente. Ele falando que se for aprovado o voto impresso na Câmara, ele precisa ser referendado pelo Supremo. Vem o que o presidente disse? Se for aprovado, vai ser cumprido. O Supremo pensa que manda em tudo, isso tem que acabar. Mas até agora está mandando, né? Até agora está mandando, mas isso tem que acabar. Eu acho que tem que ser... Os poderes precisam reagir. E não adianta só o presidente Bolsonaro. O poder legislativo também tem que reagir, porque a maioria das vezes que o Supremo tem afrontado a Constituição é roubando atribuições do poder legislativo. Então, o presidente Bolsonaro se indigna, fala contra esses absurdos, a interferência dos poderes, o não respeito à tripartição dos poderes, mas quem tem que reagir é quem está realmente sendo afetado, que é o poder legislativo. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, naquele caso da criminalização da homofobia, criou-se um crime que não tinha sido votado pelo Congresso, não é a atribuição do Supremo. O Supremo é um tribunal constitucionalista, não faz sentido. O Supremo criar leis. Quem deve criar leis é o poder legislativo. Então, o Supremo Tribunal Federal tem obrigado o Senado a fazer A, a fazer B, ou seja, interfere em outros poderes, principalmente no poder legislativo. Então, tem que ter uma reação do poder legislativo. Por exemplo, nós temos motivos para impeachment alguns ministros do Supremo. Então, já que tem motivo para mais de um, vamos impeachment pelo menos um para servir como lição? Então, isso depende do Senado, do senador Rodrigo Pacheco. Então, vamos pressionar o senador Rodrigo Pacheco. Acho que esse é o caminho. E aquelas 3 milhões, se não me engano, e assinaturas, pedindo o impeachment do ministro, foi entregue já ao presidente do Senado. E ali, engavetaram aquilo ali? Já não? Aquilo ali... Ainda há possibilidade. Pronto. Impeachment do Supremo Tribunal Federal, de algum ministro, ele é autorizado pelo presidente do Senado. E o impeachment do presidente da República é autorizado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Pode ter, o quê? 10 milhões de assinaturas. Depende do presidente do Senado ou do presidente da Câmara, no caso de impeachment do presidente da República, como foi no caso da Dilma, que o Eduardo Duque aceitou o impeachment da Dilma. Então, assim, é uma decisão pessoal, unilateral, do presidente da Câmara e do Senado. Mas, sem sobredor, é importante que o povo preacione, mostre a sua vontade. Vereador, assim, existe um ditado popular que diz que a justiça de Deus pode até tardar, mas nunca falha, né? Para o ex-presidente da Câmara lá, Rodrigo Maia, foi rápido, né? A justiça de Deus, ele foi até expulso do partido, né? Merecidamente, merecidamente. Rodrigo Maia, né? Como a internet apelidou o Nhonho, é uma pessoa, pelo amor de Deus, vaidosa, com ego do tamanho do mundo, pensa que manda em todo mundo, é de uma arrogância e uma prepotência sem limite. E ele está tendo aí o remédio, né? Está tendo, enfim, depois de tudo que ele fez, está vivendo agora o que ele realmente está merecendo viver, né? Como ele mereceu viver. Me fala, assim, uma coisa, que eu tenho curiosidade, vereador. Eu tenho acompanhado no seu Instagram e tudo, e eu vejo que você tem um contato muito direto, você sempre vai a Brasília, tem um contato diretamente com o presidente Bolsonaro. Como é? Me fala aí da pessoa, senão eu não estou falando do presidente, da pessoa Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro é uma figura espetacular. Inclusive, eu estive lá no Palácio do Planalto, visitei o gabinete dele, assisti a live lá de quinta-feira, né? Com ele no Palácio, depois a gente assistiu televisão, ficou assistindo o Ping nos Is. E ele é uma pessoa extraordinária. Tanto é que eu fiz um vídeo com ele, ele achando graça, eu também achando graça. E aí eu cheguei no ministério em seguida e o ministro falou, rapaz, eu não sei como é que o presidente Bolsonaro, com tanto problema, com tanta responsabilidade que ele tem, ele ainda consegue ser tão leve, achar graça, enfim, levar a vida de uma forma tão natural, tão espontânea, tão positiva. O presidente Bolsonaro é isso. Ele é positividade, ele acredita, ele tem fé. E isso é o que faz ele buscar sempre os objetivos que ele coloca na cabeça para melhorar a vida das pessoas. E aí o ministro comentou, eu não consigo ter um terço da tranquilidade que ele tem. Porque a gente sabe o tamanho da responsabilidade, o tamanho do peso que é você estar representando tantos brasileiros, e isso tanto no caso do presidente quanto dos seus ministros. O presidente Bolsonaro é isso. Ele faz porque ele ama. Ele está ali cumprindo uma missão, uma missão dada, uma missão cumprida. Ele acredita muito nisso. E eu tenho muito orgulho do presidente Bolsonaro, de ser um soldado dele aqui no estado do Ceará e estar na sua trincheira de tantos patriotas. Pois é, rapaz. Eu me lembro que logo no início do mandato, quando começou essas perseguições, ele pesava, ele sentia o peso daquilo. A gente notava ele fechado, afobado, muitas vezes. Tem dia que ninguém aguenta. É, mas mudou muito, né? Hoje ele está leve, só tem apesar das perseguições, tem muito maior do que naquela época. Sabe o que é, Yuri? O presidente Bolsonaro, não precisa nem se esforçar muito para desmontar essas narrativas da esquerda. Elas morrem sozinhas. Tem a questão da vacina, quem é que está distribuindo vacina? O presidente Bolsonaro. A questão da CPI da pandemia, veja só, mais uma narrativa que se foi. O presidente é praticamente um réu confesso. O relator, um vagabundo, Renan Calheiros, que responde não sei quantos processos no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o presidente precisa se esforçar para desmentir o que a esquerda fala? Ela não precisa, né? Os fatos em si, eles aparecem, mostram a verdade e as narrativas vão embora. Pois é, esse pessoal, eu queria ver assim, olha, por onde o presidente Bolsonaro passa, né? Ele, ele, ele... São multidões atrás dele. Teve recentemente no Rio Grande do Norte, você viu? É. Uma multidão aqui no estado do Ceará, ele teve também em fevereiro, teve no ano passado, tive a oportunidade de estar com ele aqui em Tianguá e no ano passado, em Pena Forte, na inauguração das águas do Velho Chico, na liberação das águas aqui para o estado do Ceará. Pois é, e esses caras aí, esse canto de galo, hoje, hoje, os heróis da Globo, né? Que é o Renan Calheiros, eles entram no avião de carreira assim, eles vão para o meio da rua assim, como o presidente Bolsonaro faz, esses caras chegam a esse pôr. Se fosse, já estava cheio de vídeo rolando aí. Inclusive, eu faço um desafio aqui. Os petistas gostam muito de, enfim, gritar genocida, falar contra o presidente Bolsonaro, mas o desafio que eu faço eles é o seguinte, coloquem o líder maior de vocês, o bandido Lula, e o Lula disse que ia processar quem o chamasse de bandido, e eu chamo com muita tranquilidade, se quiser pode vir me processar, já tem um problema demais. Bandido Lula, eu quero ver eles colocarem o bandido Lula na rua. Eu quero ver se ele tem a popularidade do presidente Bolsonaro para estar no meio do povo com tranquilidade, para olhar no olho do cidadão com tranquilidade, com certeza de quem tem hombridade, princípio e valor e faz a coisa certa. Eu duvido que o Lula faça isso. Pois é, rapaz, infelizmente o nosso tempo já se foi, já está bom? É ligeiro demais. Rapaz, é ligeiro demais. Quando é que eu vou vir aqui de novo? No dia que você quiser. Aqui está, esse sofato está para você aqui. Nós temos um espaço, o programa é de segunda a sexta, mas o espaço de segunda-feira sempre nós reservamos, eu como meu produtor, o Praciano, para tratar de assunto político. E só senta aqui o político que for conservador, que for de esquerda. Eu tenho muitos amigos de esquerda. Mas se trouxer alguém de esquerda aqui, eles se enrolam, não conseguem manter a narrativa. Não, mas não adianta, porque não vai combinar comigo. Eu gosto muito, tenho alguns amigos de esquerda, inclusive políticos, mas papo, esse tipo de papo aqui, eu prefiro não trazer aqui. Tem gente boa como eu, né? Está aberto aqui, está aberto aqui para todo o pessoal que pensa como eu. Não é que eu não queira pensar o contrário, mas é porque isso aí, já tem gente demais pensando, já tem a grande mídia toda falando, exaltando a mentira e dizendo que nós somos... É um discurso muito batido já pela grande mídia. Então, vamos fazer coisa diferente, né? Trazer vocês aqui é fazer um programa diferente, né? Isso é que... Mas é um privilégio estar com você. Muito obrigado. E aqui está sempre à sua disposição, certo? Muito obrigado, Auri. Quero cumprimentar você, meu amigo Praciano, toda a equipe da TV Metrópole. Muito parabéns pelo trabalho que vocês fazem de comunicação para todo o estado do Ceará. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês e eu espero voltar em breve para a gente falar mais ainda sobre Fortaleza, o Ceará, o Brasil, o governo transformador do presidente Bolsonaro e tantas entregas para o nosso Nordeste. O presidente Bolsonaro vai ficar marcado como o presidente e o governo que mais fez pelo Nordeste. O presidente que trouxe água para o sertão nordestino. E isso o povo não vai esquecer. Muito obrigado a todos e uma boa noite. É isso aí, pessoal. O papo hoje foi com o nosso vereador Carmelo Neto. Obrigado, meu irmão. Sucesso para vocês nessa jornada aí. Maestro Júnior, Gleice Costa, contato-os. Telefone para shows é 9-860-5-4-4-7-2. Com certeza. Quer levar a Gleice Costa para fazer seu evento? É, voz violão, voz teclado, pocket show, banda, o que você quiser, você que escolhe a informação, é só ligar. 0-8-5-9-8-8-23-34-0-6, também WhatsApp. E eu agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida. Durma bem, sonhe com os anjos e até a próxima. Recordar a florzinha das antiga, hein? Adoro Tu, eu sinto o teu corpo quente, ouvir os teus sussurros, palavras que eu quero ouvir. Adoro Tuas clarícias, suas nuvens Quando me dejas focar Você me deixa flutuar E eu quero mil pães mais um pouquinho Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores, eternizando memórias